Gostei do filme, basicamente é a história de dois stativos privados que, por acaso, se envolvem na morte de uma artista pornográfica em que a filha de uma pessoa importante do governo está envolvida. Sim, de uma maneira muito simples, muito simplificada, é isto o plot do filme. Se bem que aquilo depois tem muito mais coisas que acontecem. Claro, claro. Eu gostei bastante que um deles não é propriamente inteligente, o Russell Crowe, é assim uma pessoa mais simples, mas é a pessoa mais séria do filme. Exato, exato. E o outro, Ryan Gosling, é algo mais schlechado, um bocado perturbado, perturbado, incompetente, mas achei que isso ficou fixe porque, assim, à medida que eles vão investigando, descobrem algo, mas depois perdem mais que as outras coisas, andam sempre a ser meio perdidos. É ali um contraste. Um faz uma coisa bem, o outro faz uma coisa mal, e andam sempre a ser meio perdidos. E é bem engraçado. Você fez, não é? Você caiu. Você caiu. Você caiu. Você caiu. Você caiu. Você perdeu a arma. Você tirou a cabeça do balcão. E agora você vai me dizer que é como um tempo de tempo em um detetive, certo? Foi muito solto. Eu estava no pool. Você está no pool? Sim. Por que? Eu tive que questionar os mermaids. O que você fazia enquanto eu estava trabalhando? Os estados protagonistas estão bastante interessantes, estão bem desenvolvidos. A narrativa é muito imprevisível. Conjuga bem momentos pesados e dramáticos com comédia e drama familiar. Não há praticamente nada no preto no branco. Todos os personagens têm falhas e isto é bastante bom de se ver. Aparecem seres humanos mesmo. Exatamente. Não é tão tipo comédia que parece que vem no mundo de comédia. É. Aparecem também no mundo real. Exatamente. Agora coisas muito estranhas aconteçam. Mas é isso também que eu acho. Eu gostei principalmente da escrita e dos diálogos. Chegará bastante natural e fluido. Bom, isso também deve-se em grande parte aos atores. Neste caso escolheram bons atores para fazer isto. Uma revelação para mim foi o Ryan Gosling, que nunca foi assim um ator que eu gostasse por aí além. Mas achei que ele aqui revelou bastante o seu lado cómico. Ou a sua capacidade para personagens engraçadas. Qual é o seu favorito? Não, não. Anti, anti-porn. Certo. Como um crusader. Deve eu escrever isso? Sim, escreve. O mob do Vegas está tentando expandir a sua operação pornô em Hollywood Boulevard. E estou fazendo tudo que posso para parar. Obrigado. Porn is bad. Bom, também é preciso ver que ele passa quase metade do filme bêbado. Sim, sim. Indesperadamente cómico. Foi muito bem, o personagem é muito bem feito. Muito bem interpretado. Gostei do humor no filme. Gosto bastante do humor negro. Ou seja, situações que poderiam acontecer na vida real. Mas que são tão estranhas que acabam por ser engraçadas. Há imensas cenas ao longo do filme que ficaram na memória e que eu achei muito engraçadas. Mas bom, eu não vou falar das cenas em particular. Primeiro porque não quero estar a fazer spoilers. Se não nunca mais saímos daqui. Há imensos momentos bastante cómicos. Inesperados. Inesperados, como tinhas dito. Obrigado. E eu também gostei bastante da quebra dos estereótipos. Porque no decorrer do filme parece que eles vão estereotipar as mulheres como menos importantes e como, portanto, objetos sexuais, portanto, muito sexualizadas. Os hippies também como aqueles que só se drogam e só dizem disparates. Mas depois dá uma volta. Dá uma grande volta. A cena dos hippies é muito engraçada por acaso. Mas gostei particularmente também da personagem da filha. Da filha do Ryan Gosling. Sim, sim. Gostomos a ver bem e o filme não é só duas personagens a investigar. No fundo são três. Não podemos entrar por aí. Não é um spoiler. É um trio. Eles entre ajudam-se. Vá, é só isso. Os gajos entre ajudam-se. Exatamente. Uma outra coisa que eu me lembrei agora que eu gostei bastante foi da recriação da época. O filme passa-se todos os anos 70. Aquilo é em 77 se não estou em erro. E achei que desde a roupa, a música que se ouve ao longo do filme e até pequenos pormenores estão muito bem feitos. Tal como o personagem está sempre a fumar. É uma coisa que já não se vê em filmes de hoje em dia como aquilo é passado. Numa outra época. Exatamente. Pode-se ver mais disso. É. Depois é, certas referências a coisas da altura como a crise dos combustíveis. Mas a música é muito boa. Foi aquele momento que, oh, Guardians of the Galaxy. Sim, sim, sim. Parece que o meu cérebro vai logo ter esse filme quando ouço essas músicas. Aspetos negativos. Eu acho que este filme não é apelativo para todas as pessoas, para todas as audiências. E acho que não é um filme muito memorável. Vê-se uma vez bem, mas ver a segunda ou a terceira acho que já não se justifica. Não, não sei. Tipo, aquilo tem bastante nuances. Acho que consegues ver umas quantas vezes. E também seguires com um pessoal novo. Também é engraçado ver. Porque tem coisas de tão inesperadas que deve ser engraçado rever nessas circunstancias. Estas a ver. Eu acho que, assim, negativos, negativos, não sei se tem assim muita coisa a apontar. Se calhar diria que, tal como a maior parte dos filmes de detetivos ou de filme noir, os pormenores da plot são assim um bocado complexos. Sim. Portanto, há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Nós sabemos o mesmo com os protagonistas. Portanto, estamos a aprender com eles e, de certa forma, a descobrir o caso. Sim. Ou a desenvolver o caso com eles. E eles andam à anora e nós também andamos basicamente. Exatamente. É assim, para algumas pessoas isso pode ser negativo então. Outra coisa que se calhar a pontaria como negativo é o facto que... Eu acho o Russell Crowe credível no seu papel. Mas não acho que ele tenha um talento cómico como o Ryan Gosling. Ou, pelo menos, se calhar é porque a personagem dele é essa série. Acho que ele não teve essa possibilidade. Mas achei que poderiam ter posto mais coisas engraçadas na personagem dele. Sim. E, bem, acho que é só isso. Negativos. E recomendações? Bom, eu recomendo talvez ao pessoal que é fã do Shane Black e de todos os seus scripts. Gosto de Comédia Negra. Acho que, em princípio, vão gostar deste. E filmes com amizades improváveis ou personagens que são bastante diferentes e que se entes juntar para atingir algum objetivo. Exatamente. Tendo em conta a circunstância. Buddy movies. Buddy cup movies, basicamente. Sim. Acho que é indicado para quem gosta de filmes policiais, de crime, filme noir. Com aquele twist de comédia também. E pronto. Acho que é pouco apelativo para audiências mais novas. Por acaso concordo. Acho que não é o tipo de comédia adolescente. Não. É uma comédia adulta. Ou seja... E também é numa época... Pois. Numa outra época. Ai, os putos vão... Sim. É muito específico. E acho que não. Acho que não vou ter, assim, aquele interesse de estar a ver um filme dos anos 70. Não. Bom, e é isso que achamos do filme. Diga-nos que é que acharam. E até à próxima.